olá meus seguidores do canal vitórios por natureza e eu vou mostrar aqui um veio de pedras preciosas turmalina águas marinhas de vocês ver vocês assistem este vídeo todinho para vocês ver muitas coisas aqui e para aqueles que não conhece para entender né aqui sim é um veio de pedras preciosas olha isso aqui ó tudo é turmalina negra né é o cativo vou mostrar aqui mais um pouco aqui para vocês verem tem um carro no mato aqui e aqui é grande é um veio enorme tá bem direitinho aí para vocês eu só mostro o que é e só fala a verdade que não adianta a gente mentira aqui né aqui andou as pessoas ainda olhando aqui e cheguei olha o tamanho é só eu tenho e tudo tem um cativo da turmalina preta né a outra coisa aqui tem muita gente que pensa que é fácil andou uma pessoa aqui é cavando por aqui um pouquinho que assim por cima só tá o cativo né a turmalina preta é mas eu encontrei esse pedacinho aqui ó verde o foco-se ela eu encontrei esse pedacinho aqui verde num fio de espátula eu acho que é um pedacinho aí ó eu não sei que é um pedaço de turmalina não é águas marinhas e aqui é um veio muito grande tudo é cativo turmalina preta e aqui vai para longe olha aí o quarto aqui ó já aparecendo um negocinho verde já onde o alguém mexeu aqui né não sei quem foi já tá aparecendo assim a um quarto cinza né e já por cima da terra mudando de cor aqui pode ter cedo a uma pedra preciosa a razo né coisa interessante pode é isso aí fique todos com deus aquele forte abraço até o próximo vídeo vídeo e aí